Olá galera, tudo bom? Hoje eu quero apresentar para vocês Ilya Ozipov, mais conhecido como Monese, Monzi, Monesai, peço perdão, não sei pronunciar o nick dele, que é confuso, ele é russo, porém o nick é inglês, enfim, irei chamá-lo de Monese. Quem é Monese? Monese é um garoto russo de apenas 14 anos que é considerado a maior promessa do CSGO mundial, ele joga muito, ele joga tão bem que já foi contratado pela Navi, mesmo time do Simple, Anatos Vincere, sim, foi contratado para as categorias de base, mas foi contratado, joga profissionalmente, já recebe salário, o moleque é um prodígio. Olha a história dele, mano, olha a história dele, dá para ver desde pequeno que ele tem futuro no game, que ele leva jeito para coisa. Antigamente ele jogava muito Dota 2, ele tinha mais de 2.500 horas no jogo, porém o jogo enjoou, ele começou a perder interesse e foi para o CS. No CS, com apenas 10 anos de idade, ele pegou o global, e eu aqui, 21, com 10 anos ele pegou o global, 2 anos depois, ele já estava jogando o level 10 da Faceit, que para quem não sabe, é onde, na Europa, todos os pro players jogam, é só na Faceit, o level 10 é o level máximo, é o level 2 pro players. Dois anos depois, já joga profissionalmente, está em uma das maiores organizações do mundo, que é a Navi, o garoto é complicado, mano. E rapaziada, hoje estaremos aqui juntos, vendo algumas jogadas dele, eu não vi ainda, então estou tão ansioso quanto vocês, porque mano, por menos de 14 anos, tem toda essa mídia, realmente deve ser diferenciado, e ó, recadinho, Nesse vídeo aqui, tem um código escondido, código que será válido para 10 pessoas, então, as 10 primeiras pessoas que acharem esse código, e mandarem para mim lá no Instagram, cada um irá ganhar uma cápsula de autógrafos de 14 de 2019, a cápsula baratinha, mas, você pode abrir e ganhar adesivo dourado, do Simple, por exemplo, que no futuro não tão distante, provavelmente será companheiro de equipe do Monese, enfim, pode ganhar um adesivo do Simple dourado de mais de 500 reais, então, tenta aí, código escondido no vídeo, para as 10 primeiras pessoas, fechou? Sem mais enrolação, vamos ver se esse mano realmente joga, não, cachorro, joga não, a nave é o contrator, porque ele é tão único quanto você. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins, utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus, lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins, ou por boleto, usando o método G2A. CSGO.net, link na descrição, boa sorte, utilizou o meu cupom, manda aquela printzinha para mim, lá no Instagram, fechou? Vai que recebe o meu skin com um agradecimento. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Show com 37, intro rápida, tudo rápido, para quem no meu caso me chama Rian, porque, né, já, né, enrolei bastante no começo, mas não, apresentei para vocês o garoto, iremos reagir até um vídeo intitulado Next Zayu, próximo Zayu, Zayu foi o melhor do mundo com 18 anos, 19, é, 19, ou seja, esse garoto aqui tem apenas 14, talvez, sei lá, daqui 3 anos, já possa ser, imagina, o melhor do mundo com 17, deve ser difícil. Best, best of money, sei lá o nome do cara, vamos lá. Vídeo do Snipe 2, Die TV, então, 1, 2, 3, bora, vamos lá ver o vídeozinho do cara. Nuke, 1x3, 1, 2, quase levou o terceiro já, a gaysinha no pé, matou, será? Tá, acho que eu já, já comecei com algo bem OP. A reação dele diz tudo, quem dirá a nossa. Mano, que isso, velho, direzinha, 4x4. É, eu estou o pente todo, levou um que estava dando retake, estava chegando o retake. Que isso, ou, ou. Mano, o maluco joga. Será que isso aqui é uma partida? Nave Junior, que legal. Aqui no Brasil eles usam o termo normalmente Academy, né, tem a Deton Academy, aí a NTS é Academy, não. Não, não tem mais. Temos a FURIA. Mano, ele joga muito, velho, que isso? Aqui é a tela dele de live, de vídeo, não sei. Mano, que mira, velho, que mira, parece a minha. Inferninho. Nave Junior, que da hora, parece o nome de um lanche. Caraca, mano, do nada o maluco brota do nada do dele. Eu, nessa hora, já ia ficar todo nervosão, mano. Aí é muito calmo. A live já parece a do Simple, tá ligado? A tela é melhor. Mano. Olha isso. É muita noção, mano. Ele abre o pixel certinho, velho. Todos. Não tem um pixel perdido aqui na tela dele. Vamos ver se ele dá que é outra. Tá, vamos ver se é de gol uma AWP na mão dele. Parou. O teu dano tentou varado mesmo, é normal. Bang. Um X3. Um X2. Nossa, como não pegou essa bala. Tá. É. Também que não pegou, essa foi mais bonita. Agora é um X1 com 4 de vida. E eu já teria puxado a AWP, mano. Ele tem confiança na Digo, hein. Pegou o Enf. Mas a bomba tá com cara, não tinha como sair correndo. Movimentação rápida pra surpreender. Toma. Putz, perdeu. Horrível. Rui. Rixo. Que deselegante. Tô brincando, né? Se não, vem uns caras aí comentarem. Mano, você tá xingando um moleque, mas olha quem é você. 20 anos nas costas, não é nem global, tio. Por favor. Surpreendente, maluco. Meu Xantares. Tava jogando a LPL. Eu iria chamá-lo de Mini Simple, mas é até injusto, tá ligado? Porque o cara tem o estilo de jogo dele, dele próprio, no caso. O cara joga bem. O cara, mano, fará a história dele no CS. Então, sem essa de Mini Simple, ele é o Moneze. Monezai. Sei lá, maionese. Vamos lá, vamos ver o maionese. O que ele faz agora? Pescadinha Sapão. Caraca, mano, segura o Gusto B de Alpes. Maluca ali de Krieg. 5K, meu irmão. Boa, jogou muito. Vertigo. Deu a volta nos caras, né? Já tinha um Marcana ali. Pegou a Mech. Mano, calma aí, ó. Pega a Deagle, pega a Mech, mata de Deagle. Mano. Que isso, velho? Para, ditado isso daí. Mano, o cara joga muito, velho. O cara joga muito. Eu vou parar de pausar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos assistindo. Tá, os caras estão falando russo com o inglês, eu não entendo nada, velho. Mano, eu não sei nem o que... Eu sei, eu jurei que não iria parar mais, mas eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui, mano. O cara tá mirando em um monte de lugar no meio da Smoke. Eu tô sem entender, literalmente, eu tô sem entender. Aí, vamos continuar assistindo aqui. É louco esse maluco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco. Eu vou um já. Vou apézinho. O que é isso, mano? Aí, que jogar bonito. Maluco é bravo, mano. É nóis, mano. Nós pare... Mano, eu ia nos parecendo, jogando. Vamos ver como ele joga liga. Escutou o Puxadigo ou pescou? Coitado do maluco, velho. Os caras que tomam essa bala, velho. Ô, calma aí, eu nem vi de onde ele matou dois. Juro, eu não vi de onde ele matou dois, velho. Caraca, velho. Eu nem tinha visto o carinha que tava atrás, mano. Viu? O da frente ali. O de trás eu nem tinha visto. Acho que esse pai deu uma cagadinha aqui. Vamos ver. De Krieg, hein? Ou Aug. Aug. Não, Krieg. Tô bugado. Blockzinha, hein? Pistol. Não vi de Block aí, nesse vídeo. O cara persiste no Px, hein, mano? O louco é chato. Caraca, mano. Aula de... Aula de como jogar igual o cachorro 337, mano. Joga muito, velho. Que isso? É, essas telas aí que é da hora. Na live dele. Mira adolescente. Lagou um pouco a tela, mas já voltou. Safe. Mano, calma aí. Virou festa o bagulho? Não tô entendendo é nada, juro. A mais fácil ele pina. Não dá pra entender. E as mais difíceis ele acerta. Em sequência. Morreu ainda. Caraca, mano. Mas ele jogou muito, velho. Não deu nem... Tipo, ele é muito rápido, rapaziada. Ele é muito rápido. É muito esquilado a vá. Mas ele é muito rápido. E a merda dele é muito precisa. Ele se dá bem em momentos que o jogo exige velocidade. Exige agilidade. Ele é muito ágil. Pô, é marrento ainda. O cara é monstro, mano. Bangzinha safe. Aí eu escutei o pulo na esquerda. É. Meu Deus. O time foi varado. Tomou varado. Esse Zord também jogou, hein, mano. Jogou, mas irmão, pro Monese. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O que é isso? É isso. É isso, rapaziada. O cara joga muito. É, lá na Europa já saíram diversas reportagens sobre ele. Então, se você pesquisar aí no Google, você encontra pra dar uma traduzida. Porque, realmente, ele é uma promessa, mano. Ele é uma promessa do CS. Talvez a maior promessa hoje do CS mundial. A nave tá investindo nesse garoto. Com 14 anos. Tem muitos campeonatos que ele nem pode disputar. Mas é um investimento. Porque... Firmar o microfone. Batiu aqui. Desculpa! Porque a nave sabe que ele tem um futuro incrível. Com certeza se tornará um jogador profissional. Um dos melhores do mundo. Obviamente que muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Mas que ele é uma promessa. É. E assim como no futebol, os times investem em pequenas promessas. Porque lá na frente, mano. Lá na frente, dá retorno. E, mano. Esse cara é muito bom. Não tem nem o que falar. Obviamente que eu não sou um profissional. Não tem como fazer uma super avaliação. Mas que ele tem muita habilidade. Tem. Não é à toa que a nave contratou. E a nave, sim. Possui. Analistas profissionais. Não é à toa que fizeram essa escolha. Ele é russo, como ele disse. Tem apenas 14 anos. Já está estudando inglês. Tem entrevista com ele em tudo que é canto. Mano. O maluco é prodígio. Um desejo de estúdio bom para ele. Espero que daqui 2, 3 anos. Possamos vê-lo jogando meijo. Jogando os maiores estúdios do mundo. E jogando muito. Também quero saber de vocês qual a opinião sobre o Monese. E também queria saber se vocês conhecem alguma outra promessa aqui no Brasil. Ou também lá fora. Que vem ganhando muito destaque no cenário. E é isso aí, mano. Se você for novo, se inscreva. Faça parte da família. Falta muito pouco para chegarmos aos 500 mil inscritos. Então, por favor, se inscreve aí. E aqui no canal eu posto 2 vídeos por dia. Todos os dias. Um às 13h. Outro às 19h. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por aqui a gente até o final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Colocachão. 3, 3, 7. Falou! E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho